O acidente foi registrado na manhã de sábado, perto do meio-dia, entre Mariópolis e Pato Branco, na PR-280. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, que esteve no local, o caminhão Volvo, conduzido por Aldair Lucas da Rocha, se deslocava no sentido Mariópolis-Pato Branco, quando o veículo EcoSport, conduzido por Leandro Carlos Adame, de 42 anos, bateu forte atrás do caminhão. Apenas o condutor da EcoSport teve ferimentos leves, com registro de danos materiais em seu veículo.